Meus amigos, vamos trabalhar agora então com o banco de dados dentro do próprio Excel. Para isso, observe o seguinte, eu tenho uma planilha bem simples, onde eu tenho alguns vendedores, tenho algumas filiais e nela tem um total vendido por esses vendedores, ok? Sendo assim, o que o Excel entende? Primeiramente, eu mudei trabalhar com um banco de dados. Ele entende o seguinte, que a primeira linha na parte superior de vocês, ela precisa estar em negrito para que ele entenda que isso aqui é o título e que sejam automaticamente os campos separados, ok? Além disso, você tem um menu chamado de dados. Nesse menu chamado de dados, você pode obter dados de uma outra fonte, como por exemplo da internet, de um arquivo de texto, certo? E algumas outras coisas. Uma das coisas que é interessante a gente fazer é, a partir desse momento, eu não preciso mais selecionar título, não preciso mais dessas opções. Eu posso clicar dentro de uma célula determinada e marcar filtro. Quando você marca a opção filtro, ele cria uma setinha em cada item, onde essas itens vocês podem tanto filtrar, clicando na setinha de vendedor, por exemplo, ao clicar em vendedor, vendedor, eu verificarei só as vendas do Anderson. E assim sucessivamente, certo? Além disso, um guia interessante dele aqui é a sua classificação, onde você pode organizar pelo vendedor, ou pode organizar também pela cidade. E quando eu quero organizar de uma forma um pouco mais precisa, vamos dizer assim, vocês podem clicar não na seta, mas sim no classificar, na sua barra de dados. Quando eu clico em classificar na barra de dados, ele me pergunta como que eu desejo classificar ela. Eu poderia escolher da seguinte forma, eu quero classificar pela filial, e em seguida eu vou adicionar um novo nível. Nesse novo nível, eu posso escolher então o que eu quero agora, então, o vendedor e ticelas de A a Z. O que vai acontecer de diferente? Além dele selecionar pela filial, ele vai colocar os nomes com letra A primeiro e o nome da letra C, logo em seguida dos vendedores aqui, certo? Dessa forma, você tem um controle melhor sobre os seus dados, tá bom? Além disso, conforme dito, você pode fazer os filtros, que seja por números, desculpa, por texto, ou você também pode trabalhar por números, onde, por exemplo, eu poderia filtrar um número que seja acima, maior ou igual a, no nosso caso aqui, vou colocar 43 mil, 43 mil. Ao dar OK, você vai ver só esses valores aqui, ok? Para zerar esse filtro, eu posso ou clicar em limpar filtro, ou na própria setinha aonde eu fiz aquele filtro, ok? Ainda trabalhando com banco de dados, eu poderia trabalhar com algumas fórmulas, certo? Nesse caso meu aqui, eu poderia trabalhar com alguns vendedores, vou simplesmente arrasar esse aqui um pouquinho para baixo, porque eu tenho mais vendedores ali, tá bom? Vou pegar os vendedores que eu tenho, com você jogar eles aqui do lado, para ficar mais tranquilo, e aí eu posso fazer uma quantidade vendida. Essa quantidade vendida, o que seria isso? Eu quero contar quantas vezes nessa planilha apareceu o nome de determinado vendedor aqui, certo? Para isso, vou utilizar uma função também condicional, porém é uma função que conta, olha lá, então conte.se, porque eu quero que ele conte, mas de acordo com a condição que eu estou determinando, vou abrir o parênteses e vou selecionar a célula. Ao selecionar essa célula, eu vou colocar então agora o critério que eu quero, então ponto e vírgula, vou clicar no nome do vendedor ao qual eu desejo fazer esse cálculo. Ao dar um enter, pronto, apareceu quatro vezes o André. Se eu puxar para baixo, cada vendedor apareceu ali quatro vezes. No caso do total vendido, será um pouco diferente, eu não preciso contar, eu preciso somar. Toda vez que aparecer o nome da pessoa, eu preciso que ele calcule a somatória desses valores aqui. Para isso, utilizarei então a fórmula, soma-se, vou abrir o parênteses e vou selecionar um intervalo. Como eu quero de vendedores, eu vou pegar de vendedor até o total vendido. Ponto e vírgula. Qual o meu critério? O meu critério será o nome ao qual eu desejo que ele filtre ali. Ponto e vírgula. Qual coluna que eu desejo que ele faça a soma? Será o total vendido. Ao dar um enter, eu já tenho o total que o André vendeu. Posso puxar para baixo, que você vai ter o total de cada vendedor, nesse caso aqui. Certo? Poderei também fazer com as filiais. No nosso caso, nós temos duas filiais. Vou descobrir a quantidade vendida, então, seja igual conte.se, vou abrir o parênteses e vou pegar a filial. Ponto e vírgula com o critério Barretos. E posso puxar essa forma para baixo. Total vendido, mesma coisa. Soma-se a parênteses. Vou pegar, então, agora, não de vendedor até o total vendido, mas sim do filial até o total vendido. Ponto e vírgula. Meu critério que eu quero, que seria Barretos. Ponto e vírgula. A somatória que eu quero, que seria a coluna de valores. Ao dar um enter, eu já tenho o resultado aqui já realizado. Posso puxar para baixo. E está pronta a minha planilha. Então, ou seja, com o banco de dados, eu consigo trabalhar depois de várias formas e que fique mais interessante. Tanto com fórmulas, quanto com algumas outras funções interessantes. Nosso caso utilizou o conte.se e utilizamos também o soma-se. Tá bom? Espero que tenham gostado. E até a próxima aula, meus amigos. Tchau. Tchau.